Estou muito feliz. É um capítulo para mim. Fiteiro é um grande clube, tem bons adeptos, muito apaixonados. Para o jogador é bom. Tem uma boa equipa, grandes jogadores. Esse clube é grande, tem que jogar europeu também. Com essa equipa eu penso que tem que chegar o mais alto possível. No meu primeiro ano eu jogava muito. Segunda e terceira também, mas nos últimos dois anos eu não jogava muitos jogos. Então, agora eu estou aqui e tenho que mostrar a minha qualidade. Vamos ver, este ano é também muito importante para mim. Com esse clube tem boas coisas para fazer. Muitas coisas. Acho que felicidade, golos, assistências. E também trabalhar muito para o clube. É o meu equipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.